Se ela perguntar por mim O outro amor vivendo é outra paixão Meu amor foi dividido entre dois amores Duas vidas em minha vida, o que devo fazer? São dois corações dominando a minha vontade Eu sou a metade desse duplo prazer Eu vejo outra sempre que eu estou com ela E com a outra penso nela Já não sei o que fazer São dois amores dividindo o sentimento Sei que a qualquer momento tudo pode acontecer Meu amor foi dividido entre dois amores Duas vidas em minha vida, o que devo fazer? São dois corações dominando a minha vontade Eu sou a metade desse duplo prazer Eu vejo outra sempre que eu estou com ela E com a outra penso nela Já não sei o que fazer São dois amores dividindo o sentimento Sei que a qualquer momento tudo pode acontecer Eu vejo outra penso nela Eu vejo outra sempre que eu estou com ela Eu vejo outra sempre que eu estou com ela E com a outra penso nela Já não sei o que fazer São dois amores dividindo o sentimento Sei que a qualquer momento tudo pode acontecer Eu vejo outra penso nela Eu vejo outra penso nela Eu vejo outra penso nela Não sei o que fazer Eu vejo outra penso nela